Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de mecânica dinâmica do livro do Hibler, capítulo 16, exercício número 21. Vamos a enunciado! O disco está originalmente girando a ω₀ igual a 8 rad por segundo. Se ele é submetido a uma aceleração angular constante, α igual a 6 rad por segundo ao quadrado, determine as intensidades da velocidade e das componentes n e t da aceleração do ponto A no instante t igual a 0,5 segundos. Bom, então, o objetivo do exercício é, aqui no ponto A, encontrar a velocidade. Então, podemos representar aqui, o sentido do movimento está aqui no sentido horário, a velocidade do ponto A vai ser tangencial em relação ao centro. Então, podemos representar aqui, aqui vai estar a velocidade do ponto A. Aí, vamos ter as componentes normal e tangencial da aceleração. A componente normal, a ponta aqui para o centro, então, A normal e a tangencial pode estar tanto para cima, se estiver freando o movimento ou se estiver acelerando o movimento, está para cá, tá? Vou representar aqui e depois a gente vai conferir aí qual a condição que a gente tem. Mas aí, a gente tem a aceleração tangencial. Bom, para encontrar esses termos, o que a gente precisa? VA. VA, velocidade linear, vai ser ω, velocidade angular, vezes o raio de A. Essa é a velocidade linear de A. Quem vai ser a aceleração normal de A? A componente normal de A é o ωa² vezes o ra, que é a distância de A até o centro de rotação. E a componente tangencial, a tangencial de A, é dada por α de A vezes o ra. Então, para calcular os três termos que são pedidos, a gente tem a condição que precisa da velocidade angular de A e da aceleração. A aceleração foi dada, a aceleração constante. E a gente precisa, então, da velocidade angular. Onde? Num instante fornecido. Como a aceleração é constante, a gente pode utilizar as equações prontas. Qual é a equação da velocidade angular? A velocidade angular é dada com velocidade angular inicial, mais a aceleração angular, vezes o tempo. Então, a gente encontra aí a velocidade angular de A, como sendo a inicial, que ele forneceu, de 8 rad por segundo. 8 rad por segundo. Mais α, que é 6 rad por segundo ao quadrado, 6 rad por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é de meio segundo. Segundo aqui significa um segundo, meio vezes 6 dá 3, 3 com 8 dá 11. Então, a velocidade angular de A é 11 rad por segundo, no instante de t igual a 0,5. Então, a gente pode calcular aí, velocidade linear de A, que vai ser 11, aí que é segundo a menos 1 rad, eu não preciso escrever ali, 1 sobre segundo, né? Que é a unidade, rad é a dimensional, vezes o RA, que é 0,6, 0,6 metros. Tirei o RA aqui para a gente deixar a unidade aí, em metros por segundo. Então, a gente faz aí, 11 vezes 0,6, nem precisava dar calculadora, 6,6 metros por segundo. A conta não é difícil, mas vamos deixar a calculadora aqui para fazer as próximas. O A normal de A vai ser o ômega quadrado, ou seja, 11 ao quadrado, aí vai ficar aqui 1 sobre segundo ao quadrado, né? Vai ficar segundo ao quadrado, vezes o R, que é 0,6 metros. Então, a gente tem aí, 11 ao quadrado, vezes 0,6. A gente tem aí, 72,6 na unidade de metro, aqui ficou segundo ao quadrado. E a aceleração tangencial de A, a gente tem que é o alfa, que é 6 rad por segundo ao quadrado, aqui a gente não precisa escrever 1 rad, deixou 1 como segundo ao quadrado, vezes RA, 0,6, 6 vezes 0,6, 3,6, aí, que fica na unidade de metro por segundo ao quadrado. São aí os termos que ele pediu. Bom, espero aí que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!